Iemanjá. Iemanjá ia para a direita ou querer ia para a direita? Iemanjá ia para a esquerda ou querer ia para a esquerda? Quando ela viu que era difícil passar, ela chamou para o seu filho mais poderoso, Xangô, o senhor dos raios. Xangô, cabecilê, caô, cabecilê, caô, cabecilê, caô, cabecilê. Puxou de uma palhinha, aproximou-se da primeira boneca, enfiou a palhinha na orelha e viu com espanto que a palhinha saía da outra banda. Ah, extraordinário. Vamos ver se a segunda é igual. E fez o mesmo procedimento, tal e qual. Faltou a pôr a palhinha e viu que a palhinha saía pela boca. Vamos lá ver a terceira. Faltou a colocar a palhinha, faltou a pôr na orelha e ficou espantado porque a palhinha caiu no fundo da boneca que era boca. E o suor, 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 suor. E o rapaz foi falar com o rei machetado. Já sei qual é a diferença das bonecas, o rei nem queria acreditar. Olhava por uma pouca vergonha daquelas, o moço do campo. Mas pronto, era um tempo em que estes reis nunca voltavam. Com a palavra atrás, não é como agora que... E então diz lá, rapaz, olhe-me a estada. A primeira boneca, com certas pessoas, tudo aquilo que lhes entra pela orelha, vim, sai-lhes para o outro. Ah, bem, vai respondido. E a princesa a ficar encantada. Olhe, a segunda boneca é como outra tantas pessoas. Tudo aquilo que lhes entra pela orelha, vim, sai-lhes pela boca. Também conhecem a gente assim, não é por isso. A terceira boneca, ah, essa sim, deve ser a mais especial e talvez a mais parecida com a princesa. Tudo aquilo que entra pela orelha, cai fundo e cala. E dentro dela soa. E só depois fala. Trilha após trilha, trilha após trilha. E ele apurou bem o ouvido. Até que daqui a pouco ele próprio começou a escutar. Primeiro muito baixinho, muito de longe. Foi essa da mamãe, foi essa da mim. Ele encontrou a árvore. Ele encontrou a grota. Ele tirou Fatu de lá. Antes de ir embora, ele fechou para que o homem serpente não colocasse mais ninguém em perigo. E Fatu, Fatu voltou para casa. Sabendo que muitas são as coisas possíveis nessa vida. Uma delas certamente não é um homem ou uma mulher sem cicatrizes. O locum se retirou, foi para as profundezas do oceano e entregou à rainha o domínio dos mares. E é por isso que de vez em quando a gente vai à beira mar, molha as mãos na água e canta uma coisa que diz assim. Oromimá, 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 Or Aplausos